Muito bem, então declaro aberta esta reunião, a primeira reunião da terceira legislatura, da décima nona legislatura, a terceira sessão legislativa. Quero primeiramente aqui, deputado Sareta, fazer um agradecimento, né, o senhor, não pela idade, mas pelo número de mandatos, né, foi escolhido aí para fazer a abertura da comissão. Então quero lhe agradecer aí o seu trabalho. E de pronto, nós recebemos de usuários e permissionários do SEASA um pedido para uma audiência pública para se debater a questão do horário de funcionamento daquela instituição, que ela é fundamental para as vendas, para o sucesso, né, principalmente da agricultura familiar. E nesse pedido que nos chegou, eles pedem também que seja convidado, né, a Secretaria da Agricultura e representante tanto dos boxistas quanto dos da agricultura familiar que utilizam, né, os espaços do SEASA no seu dia a dia. Então eu, é, houve, houve uma mudança recentemente, a pedido inclusive de instituições e que tem causado alguns transtornos. Então para que nós todos tenhamos conhecimento e possamos deliberar sobre o assunto, como tem uma certa urgência, nós tomamos a liberdade de propor aos senhores, se vocês concordarem, né, a aprovação desse requerimento. E nós veremos depois, com a Comissão de Agricultura, uma data aí na próxima semana para ouvir aí todos os envolvidos e deliberarmos sobre esse assunto. Tá ok? Deixo em discussão. De acordo, senhor presidente. Também de acordo. Também de acordo, presidente. Então declaro aprovado o requerimento e também... De acordo também, senhor presidente. Obrigado, deputado Volney. Achei que já tinha, assim... Quero... Então, deixo aprovado o requerimento, deixo a palavra livre. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, declaro então encerrada esta reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado. 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 Obrigado.